3 de junho, dia de São Carlos Luanga e 21 companheiros mártires. A realidade do martírio é sempre dramática, uma mescla do horrível com o admirável. Horrível por causa da violência, devido à intransigência, intolerância, o ódio contra a fé que aqueles que aportam e admirável por causa da graça de Cristo. Eis o segredo dos mártires de hoje, uma entrega total e amorosa a Cristo Jesus. Eles habitaram em África, localizando Unganda. Ali, os padres brancos, podemos assim dizer, missionários da África, fizeram um maravilhoso trabalho, anunciando Jesus, fazendo acontecer também a promoção humana. Enfim, os corações foram se abrindo, se convertendo. E como o Evangelho não escolhe classe social, a boa nova de nosso Senhor foi adentrando por todos os lugares, até chegar na corte de um rei que não aceitava a boa nova de nosso Senhor. Seu nome, Moanga, o rei de Unganda. Mas ele tinha o chefe dos páginas. Assim como este chefe, Carlos, São Carlos e outros foram se abrindo à presença do ressuscitado, se unindo ao crucificado. É verdade. Seguir a Cristo é seguir o Messias Pascal. Por isso mesmo, diante da recusa do rei e de tantos outros, São Carlos, no Anga, foi dando passos. E não foi sozinho. Ele teve mais 21 companheiros. E todos eles, desde 1885 até 1887, foram sendo martirizados. Uma realidade é o respeito profundo que temos que ter, diante das respostas negativas, a proposta, a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa é nós recusarmos a evangelização, a boa nova, porque os outros recusaram ou recusam. E isto São Carlos, Luanga e seus companheiros não fizeram. O rei não queria, ao ponto de estabelecer uma perseguição. E quem orasse, pagaria a pena de morte. De fato, aqueles cristãos, uns que receberam a graça do santo batismo, outros catecúminos, mas todos orando. Um método eficaz de evangelização. Anunciar o mistério do Deus Unitrino, mas promover esse encontro pessoal, que se dá principalmente por meio do mistério da oração. Então, antes, eles se reuniram. Mesmo com todo o respeito, autoridade e amor ao rei, mas, frente àquela lei injusta, anticristã, eles se apresentaram ao rei. Porque eles não podiam mais viver sem esta comunhão com Jesus, com o Pai, no Espírito Santo. Desde serem queimados uns no fogo, estando vivos, até mesmo serem afogados. Todos passaram por essa realidade que, repito, dramática. Uma mescla misteriosa do horrível com o admirável. Porque admirável é ser de Cristo, ao ponto de aceitar, até mesmo morrer por amor a Ele. São Carlos Luanga e seus companheiros, rogai por nós! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto